Meu amor, o que pode ou não pode, o que decida o meu amor Nem eu não subi nada, me beijar no banheiro, me namorar com você Não pode, não pode, não pode Fazer loucura pode, me dar um perdido Isso pode, depois de tapar na internet Não pode, não pode, não pode